Namastê, chegamos então no mini curso de atendimento de cor energética agora do apego, que está muito relacionado com as aversões e quem esteve no último atendimento, a gente falou bastante, acaba esclarecendo muito sobre apego quando a gente fala de aversão, porque é muito conectado e a gente falou bastante da visão budista, mas tem um outro lado que é muito importante a gente também conseguir observar sobre essa relação que a gente tem com o apego, que muitas vezes é o que a gente estava falando aqui até antes de começar a gravar, a gente tem uma sensação de que isso é amar, quando a gente fala de amor e a gente ouve as pessoas falando do que significa para elas amarem, mas na verdade isso não tem nada a ver com amor, é puro apego, a gente aprendeu o amor como apego, a gente aprendeu a se apegar pelas coisas e apenas a cuidar das coisas que a gente é apegado, então isso não é de fato o que verdadeiramente significa amar. A gente tem uma área do hipotálogo que faz isso e eles fizeram um teste com camundons e perceberam quando eles anulavam essa área, essas informações, os camundongos abandonavam os filhos. Então basicamente é o que a gente faz, se eu entendo que não é meu e que eu não vou ter ganho, que eu não vou me beneficiar, eu desisto, eu não tenho interesse. Então a gente aprende logo, cedo, quem sou eu e o que é meu. E a gente carrega para a vida inteira esse é meu, 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 meu namorado, meu marido, meus filhos, minha casa, meu trabalho. Então isso ativa essa área, essa área que te coloca nesse lugar de ter um cuidado, um afeto, uma proteção, desde que isso continue sendo seu, né? Então isso não tem absolutamente nada relacionado, não está de forma alguma relacionado ao amor, porque o amor não é isso, o amor são ações que são incondicionais, é algo que você faz e entrega para o outro. Mas eu não concedo isso no apego, no apego eu digo assim, caramba, mas eu te fiz tão bem e você me devolveu o quê? Caramba, mas eu sou seu amigo e você não é meu amigo? Caramba, meu Deus, mas eu tive tanta consideração, você não quer nem me ouvir? Nossa, mas eu te deixei tão bonito e agora você vai me deixar aqui, vai seguir sozinho? Então nada disso é amor, tudo isso é apego e é a nossa forma de se relacionar. O apego também, ele gera vício. Por quê? Porque a gente quer viver aquela sensação, a gente quer viver aquilo que a gente considera bom. O apego está muito relacionado a algo que eu considero que é meu e sendo meu passa a ser bom. Então é uma experiência que é minha, eu não quero deixar de acreditar nela, né? Então as minhas ideias, eu brigo por elas. As minhas impressões, as minhas memórias, as minhas emoções, o que eu senti. Então se eu não senti algo bom por aquilo, então eu não quero nunca mais visitar aquilo. Então se isso é ruim, a outra coisa é muito boa. Então eu nunca mais quero viver isso. Agora eu quero só viver coisas que me coloquem nessa sensação. que me ativem essas emoções. Então tudo isso, é o que a gente está falando, né? Ele nos afasta de uma consciência maior de serviço, do coletivo, desse bem que eu estou deixando, possivelmente nem para eu desfrutar. Possivelmente nem eu vou ver todos os frutos das minhas ações. Mas esse é o trabalho que a gente está fazendo. Porque se não eu só faço aquilo que tem interesse para mim, o alcance é muito curto. Porque por quantos anos ainda eu vou viver? Por quantos anos eu ainda vou poder estar com os meus filhos, estar com os meus pais? Mas até aí a gente tem apego. Porque a gente fala, eu quero ser uma pessoa incrível na memória dos meus netos. Eu quero que todo mundo conte uma história como alguém que fez algo sensacional. Fui eu quem fiz isso. Graças a mim eu mudei a história, a visão. O mérito é meu, eu sou grandioso, porque eu fiz o meu, o meu, o meu. Eu vou dando uma importância muito grande para isso. E a gente vê isso em todos os âmbitos, né? Meu trabalho, o que eu inventei, o que eu criei. Só que você esquece do que você aprendeu para construir algo novo. Mas a partir do momento que chega em você, você só vê aquilo que é seu. Teve algum professor que te ensinou, mas o professor cadê? Você nem explica quem é o professor. Como chegou essa informação? Quem te ajudou? Quem te possibilitou ser quem você é? Não está na sua história. Você não divide com todos aqueles, né? Você quer só para você. Então, o apego tem isso e o apego, ele tem essa raiz bem dopamínica também, né? Gerando essas ações bem dopaminérgicas que te conectam com vícios. Pessoas bastante apegadas acabam tendo uma predisposição a vícios. A vícios em todas as sensações. A vícios relacionados a reconhecimento, a ser incrível. Então, eu busco situações para me sentir incrível. Porque sou eu sensacional. Eu que tenho que brilhar. Então, eu bebo álcool para relaxar e conseguir ser sensacional. Me expressar bem. Eu fumo maconha para conseguir ser a pessoa mais criativa do mundo. Porque eu sou incrível. Eu penso coisas sensacionais. Eu acesso muita informação. Eu me destaco. Então, essa sensação que é gerada pela dopamina me faz buscar o reconhecimento do outro. Ah, você é incrível. Você é sensacional. Eu elogio. Isso tudo está muito relacionado com essa estrutura de apego. Também está relacionado com vício. Nesse lugar, você perde quase tudo ou até tudo, dependendo do nível, o seu poder de controle, de autocontrole. Que é o que leva a esses abusos, a substâncias, a sensações, a muitas coisas. Que vai gerar muitos desequilíbrios nos relacionamentos. Porque a gente também usa relacionamentos como droga. A gente usa o nosso companheiro como uma droga. A gente usa o apego a essas pessoas que a gente deu valores muito grandes ou como pessoas essenciais para a minha existência, para a minha felicidade, para o equilíbrio. Ele é meu, ele é meu amigo, ele é o meu, né? Então, a gente vai tendo essa sensação de ser especial, porque tem pessoas especiais, tem amigos especiais, né? Porque está num grupo especial. Então, isso é uma estrutura bastante primitiva e que te faz fazer qualquer coisa para ter essa sensação. Então, eu minto, então eu roubo, eu roubo ideias, eu roubo palavras, eu roubo atitudes, eu roubo a forma de me vestir, né? Eu roubo a forma de ser, de me apresentar em algum lugar. Porque eu tenho tanto, eu quero tanto que isso se torne meu, que muitas vezes eu também pego isso do externo e incorporo em mim e digo que é meu. É que nem a criança que vê um carrinho e fala, é meu, é meu, imediatamente. A gente não está fazendo diferente. A gente vê uma coisa que é legal e você fala, hum, vou roubar isso. Amanhã você está vestido daquele jeito, igualzinho àquela pessoa e você fala que foi você, que você é sensacional, que você criou aquele look, que você é incrível. Então, você está roubando porque você está nessa estrutura bem infantil também. Isso não tem nenhuma relação com amor, mas você acha que você ama muito. Ah, mas quem ama, sente ciúmes. Quem ama, quer a pessoa para ela. Quem ama, não divide. Então, a gente vai entrando num lugar bem distorcido da experiência do amor através do apego. E como a gente está falando dessas estruturas também físicas do nosso cérebro, que a gente falou de estruturas de dopamina, de muita coisa, a cor energética, a ideia dela é também regular esse cérebro etérico, que a gente sabe que a gente tem uma estrutura sutil do nosso corpo físico. Então, a ideia é que a cor energética também possa remodular, ela também possa reestruturar isso tudo que nos coloca nesse impulso muito automático. Já que a gente falou, que desde criança a gente já faz isso. A gente pouco consegue, alguns levam isso para a vida inteira, controlar um pouco isso ou só mudar, não é mais o carrinho, mas a gente continua fazendo isso com experiências, com a roupa, com um monte de coisa, mas a gente não perde essa estrutura. E ela está ficando, na verdade, cada vez mais forte, como um músculo que a gente trabalha na academia. E a gente entende que tudo gira em torno do externo reconhecer o quanto eu sou incrível, o quanto eu sou essencial. E tudo gira em torno de todo esse externo, ele ficar prisioneiro, porque eu sou tão incrível que ele tem que me querer. Eu sou tão incrível que ele tem que sentir que me perder é muito ruim. Então, os vícios na sedução, a sexualidade totalmente distorcida, as compras. Eu quero ter as coisas mais sensacionais do mundo, porque eu tenho que ser o melhor, tem que ser meu. O lugar de destaque é meu. Eu estou no lugar de destaque. Então, toda essa sensação, que é da dopamina, que é de consumo, ela está relacionada com a base do apego. E por isso que nas tradições, o apego é um dos lugares, uma das chaves também, para gerar sofrimento. Porque se em algum momento eu não tenho aquilo, ou se aquilo que eu tenho vai embora, porque a gente tem a sabedoria e a consciência de que o mundo é impermanente e as coisas vão mudar. A nossa vida não é estável. Muitas vezes eu vou perder a fama, eu vou perder o dinheiro, o reconhecimento. As coisas vão vir, elas vão chegar e tudo se move. Então, se eu não tenho essa base sólida, aquilo que eu acho que está muito bem resolvido, quando ele vai embora, eu entro num sofrimento profundo. Então, tudo isso gera um sofrimento muito grande. Então, a intenção de tudo isso é justamente a gente poder saber lidar com aquilo que é... É essencial. Inevitável, que é essa impermanência. Isso é o inevitável, isso é a única coisa que a gente pode ter certeza. Só que a gente não sabe lidar com isso. A gente quer a vida eterna, a gente não quer morrer, a gente não quer que as pessoas que a gente gosta morram. A gente não quer nunca perder, porque é meu. Por que eu sofro? Porque ele morreu? Não, é porque eu não tenho mais o meu pai. Eu não tenho mais o meu irmão. Eu não tenho mais o meu namorado. Então, o sofrimento está aí. Então, é muito importante a gente liberar toda a ignorância que está relacionada ao apego, para que a gente possa encontrar esse caminho de felicidade efetiva, de plenitude, de liberdade. E realização. Obrigado, mas. Obrigado.